A planta número 40 que nós estamos catalogando aqui na propriedade É essa planta aqui Essa planta aqui é a melissa É a lípia alba E ela é conhecida também por ponta livre e por erva cidreira Se você conhece por outro nome, deixe aí um comentário Preste atenção que ela tem as folhas opostas Cada par de folha nasce de um lado oposto uma do outro E veja também que ela tem essas florzinhas bem bonitinhas Aos pés de cada folha Onde nascem as folhas tem essas florzinhas E é uma planta muito cheirosa Uma planta que tem um cheiro muito gostoso E ela vai dando esses espaços e nasce um par de folhas Mais um espaço, um par de folhas e flores E o xarope feito com essa planta e o chá são muito, muito saborosos A parte medicinal delas é as folhas E as folhas podem ser usadas para ansiedade Para ansiedade leve, é um leve ansiolítico É um analgésico, é um anti-inflamatório É uma planta que ajuda a dormir melhor, ajuda a acalmar também E para os pulmões é muito boa Porque é uma planta mucolítica Ela evita a produção de catarro Então é uma planta muito utilizada para ansiedade Para acalmar e também para gripes, resfriadas, problemas pulmonares O nome dessa planta aqui nós chamamos de melissa Mas alguns chamam de ponta livre E outros ainda chamam de erva cidreira O nome científico é lipia alba E essa é a planta número 40 que nós estamos apresentando para vocês Feio de